Estamos em mais um dia aqui nesse servidor maravilhoso de Naruto. É óbvio que eu estou falando do Naruto Flux, o servidor de Naruto que a gente tá fazendo uma mega jornada. E bom, eu queria falar pra vocês que eu cheguei aqui nas eliminatórias do Exame Chunin. Aquela parte onde os ninjas começam a se enfrentar, onde teve Naruto e Kiba, a luta lendária entre o Hoki Lee e o Gaara e até mesmo o Hinata e Neji. Bom, galera, como vocês podem ver, tem alguns personagens bem cascas-grossas atrás de mim, tipo o Sasuke ali e o Shino. E o desafio vai ser lutar contra eles. E como eu não sou bobo nem nada, antes de lutar com eles, galera, eu vou ficar mais forte. Por quê? Porque eu tô bem fraquinho, como vocês podem estar vendo. Eu tenho 1000 de STR, 1000 de DEX e 1000 de COM, 1400, né, no caso. O meu Yuu é 100 e meu SPI é 1300. Nas skills eu tenho o Sharingan aqui, nível 8. Eu tenho o Jutsu Clones da Sombra, mas eu ainda não sei usar, porque eu não comprei aqui, galera, o Ninjutsu, né? E hoje eu quero estar comprando o Ninjutsu, até porque eu quero aprender um Jutsu proibido. E também comprar o Affinity Light, que no caso é pra focar nos personagens. É bem útil nas lutas. Mas pra conseguir isso, eu preciso de TP. E eu sei o lugar perfeito aonde eu posso estar conseguindo esse TP. E no caso, galera, vindo aqui dando um barra treino, tem vários treinos. Treinos Grenin, treino Chunin, treino Jonin e treino Ambu. Como eu ainda sou apenas um Genin, eu tenho que fazer o treino Genin. Que eu venho aqui, onde tá o Kakashi. E falando com o Kakashi, eu posso iniciar o treinamento. Aonde aqui no andar de baixo, galera, vou até ativar o Sharingan aqui só pra evoluir meu Sharingan. Eu derroto meio que esses bichos aqui, ó. Eles são uns bichos bem fraquinhos mesmo. Mas derrotando eles aqui, eu consigo pegar bastante TP. Fora que na missão do Kakashi, né? Tem a missão de derrotar eles aqui, ó. Ó, derrotando 20, eu consigo ganhar até que bastante TP, galera. Ó, vou derrotar aqui. E prontinho. Derrotei, consegui aqui bastante pontos. E além de eu conseguir esses pontos, eu posso vender esse TP. E desse jeito, eu já fiquei com 2 milhões de TP. Mas calma, galera. Calma, calma, calma. Com esses 2 milhões, a primeira coisa que eu vou tentar comprar, e eu nem consigo, é o ninjutsu. Porque o ninjutsu é 90 milhões. Galera, eu vou ter que treinar muito. Eu vou ter que treinar muito. E o ninjutsu é 90 milhões. Então eu vou ter que ficar aqui, derrotando esses bichos, até conseguir TP. Ah, e lembrando, tá? O daqui de cima dá bem mais TP. Olha aí, ó. Eu consigo já pegar 100, 900. Então, tipo, o daqui de cima, galera, é muito mais TP do que o normal. Então compensa mais você farmar aqui em cima do que farmar lá embaixo. Mas uma coisa que eu tô indignado, galera, é que pra eu fazer ali a prova Chunin, eu vou ter que ter muitos TP. Tipo, muitos milhões de TP, cara. Porque eu quero aprender duas coisas. Uma delas custa 20 milhões. Eu acho que eu consigo comprar outra, galera. Deixa eu ver aqui se eu consigo comprar. Como você tá aqui em mente. Se eu conseguir comprar a primeira... Hum, eu não consigo comprar a primeira, galera. É porque eu sou meio burro. E eu não sei porque eu não tô conseguindo comprar, não, galera. Mas eu queria comprar aqui, ó, o Afinidade do Raio. Galera, eu descobri que eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Eu não conseguia comprar, galera, porque aqui eu tava com o Mind negativo. E eu sei o porquê eu tava com o Mind negativo. Porque quando eu liberei esse modo, ele custa muito Mind. E eu não tinha o Mind na época. Então eu fiquei com o Mind negativo. Mas agora eu peguei aqui o Mind. Então vindo aqui em Skills, eu já consigo comprar aqui o que eu quero. Que no caso é o Ninjutsu. E pra comprar aqui o Afinidade, eu vou precisar de mais Mind, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ó, o Mind certo. Vamos zupar aqui, ó. Tenho que comprar 2 de 10. E vindo aqui, eu consigo comprar o Afinidade dos Raios. Que é isso daqui, ó. Gastei bastante TP, mas foi. E ó, galera, com essa Afinidade... A primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar aqui os botões, né? Mas ó, com essa Afinidade aqui, galera, eu consigo focar no meu adversário. Então pra bater o PVP vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil mesmo. E eu vou aproveitar também, galera. E vou jogar o puro suco do Naruto C. Como assim? Ó, eu vou usar aqui o meu TP. Vou comprar tudo de Mind. E aqui, eu vou comprar Taijutsu, que é muito importante. E agora, com o TP que eu tenho que sobrou... Hum, upar só 1 de Taijutsu dá 50, hein, galera? Mas então, ó, vamos comprar aqui mais 100. Vou ficar quase sem TP. E agora, eu vou upar 1 Taijutsu. Ih, eu não tenho TP pra upar. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro, cara. Eu sou muito burro, cara. Ai, por que eu sou assim, galera? Mano, me desculpa, galera, pelo seu youtuber de vocês ser tão desprovido de inteligência, galera. Eu gastei todo o meu TP ali upando Mint e esqueci totalmente que teria que ter TP pra comprar as técnicas também, né? Mas não tem problema não, galera. Eu vou fazer aqui uma volta derrotando esses bichos aqui. Meu dedo já não aguenta mais. Mas não tem problema não, que aí eu já vou ter TP pelo menos pra comprar alguma coisa, galera. Porque se eu não tiver TP pra comprar nada, eu vou ter que ir pra prova churinha assim mesmo, mano. Mas não tem B.O. não. Não tem B.O. não. Perfeito. Vamos pegar aqui e toma. Tá, eu acho que agora... Uh, eu ganhei até esse TP aqui, ó. De trezentinhos, mano. Boa. Vamos ver se agora eu consigo comprar. Ó, o Taijutsu eu não consigo comprar. O Infinidade também não. Tá, eu vou ficar desse jeito aqui, galera. Porque pelo menos agora eu consigo fazer o Jutsu clone das sombras, ó. Toma. Então pelo menos um clone das sombras eu já consigo fazer. Sai daí, clone. Agora, como eu já fiquei mais forte, vamos vir aqui e dar um barra Warps. E vamos voltar pra prova Chunin. E no caso é só eu seguir reto aqui, galera, que eu consigo tá voltando na onde eu parei da prova Chunin. Já fiz o treino, agora eu posso tá lutando? Até porque, galera, a missão que eu tô é no Sasuke versus o Yoro. Eu tenho que derrotar um Sasuke, o Tihra, que tá contando que eu derrotei, e o Yoroi. Cara, eu vou derrotar primeiro o Sasuke, mesmo falando que eu já derrotei, porque eu não lutei com ele. E eu quero tá lutando contra o Sasuke, né? É o Sasuke. Ai, 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 galera. Vamos lá. Ó, ele soltando pro Jutsu, mano. Que da hora. Sai. Beleza. Oh, ele ativou o Sharingan. Ele ativou o Sharingan. Uh, caraca, que Sasuke forte, galera. Beleza, derrotei o Sasuke. Nossa, que Sasuke forte. Quase fui de base. Olha isso, eu tô tomando muito dano pro fogo dele, mano. Beleza, parei de pegar fogo. Agora, vamos lá, Yoroi. Você vai ser derrotado. E completei aqui a quest. E agora tem o Shino. Eu ganhei TP? Uh, ganhei TP, galera. É tão bom que eu já tô ganhando aqui o TP automático. Vamos lá. Vamos derrotar esse Zaku aqui. Ele é fraco. O Zaku é fraco, galera. O Sasuke é mais forte. Será que o Shino vai ser mais forte que o Sasuke? Porque o Shino tá vindo depois? Oh, mas esse negócio de mira, galera, me ajuda muito pra combate. Completei. Ah, é tudo em sequência. Olha aí. Agora aqui já tem a Sakura e a Hino. Não, Kankuro e... Ah, o Kankuro tá aqui. E o meu TP só subindo, galera. O meu TP só subindo. Vamos lá. Beleza, derrotei ele. Pelo que eu tô vendo, galera, eu vou ter que enfrentar todo mundo do Exame Shunin lá das primeiras eliminatórias, ó. Completei. TP subindo, boa. Agora... Ih, ele jogou uma espada no chão. Não pode? Vamos continuar aqui lutando. E realmente era isso, galera. Eu tinha que lutar todas as fases preliminares da prova Shunin. E não lutar apenas contra a pessoa que venceu na luta no anime, né? E se lutar contra os dois oponentes. E tu era o Crazy 1007 versus todos os genins que participou do Exame Shunin. E isso deu um mega trabalho. Ufa, galera. Consegui completar. E caraca, foi difícil, mano. A luta mais difícil, eu acho, que foi contra o Sasuke e o Gara. Os dois eram muito mais fortes do que o resto. Mas, ó. Já tô aqui com 800 mil de TP. Estamos aqui na fase final, onde tem ali o Shikamaru com a Temari. Atrás de mim ali tem o Sasuke. E cadê o Gara? Ah, o Gara tá ali e aqui tá o Neji e o Naruto. Bom, pra eu saber contra quem eu vou lutar primeiro, eu acho eu que tenho que falar com o jurado, né? Até porque, se eu não me engano, eu tô sem missão. Eu tô sem missão. Acho que falando com o jurado, é, foi o que eu falei. Eu peguei aqui a missão, ó. Bom, você passou das preliminares. Mas não adianta de nada passar por tudo que você passou e ser eliminado aqui. Estou torcendo por você. Boa sorte. Ah, então vai seguindo aqui as linhas, galera, ó. Primeiro eu tenho que lutar contra o Naruto e o Neji. Essa luta já vai ser mais difícil. Então eu vou vir com uma carta na manga. E essa carta na manga, galera, tá literalmente aqui, ó. Porque aqui tem vários e vários Jutsus. E entre esses Jutsus tem dois que são proibidos, eu diria. Então eu vou até comprar aqui, ó. Comprei o primeiro e vamos comprar o segundo. E agora, galera, eu consigo simplesmente fazer o Rasengan. Cara, eu quero ver o dano do Rasengan, mano. Porque o dano do Rasengan deve ser absurdo. Eu vou tentar derrotar primeiro o Neji. Toma. Nossa, dá um dano legal, dá um dano legal. Mas, ó, o Neji é muito forte, galera. Foi o que eu falei. O Neji é muito forte. Além dele ser muito forte, ele comba bem. Beleza? Pelo que eu vi, eu acho que o Rasengan deu um... Eu não vi quanto dano deu o Rasengan. Mas agora eu vou estar testando aqui o meu outro poder. E eu quero saber qual é mais forte, ó. Shidori, galera. Vamos ver. Quanto de dano. Toma. Oh, eu acho que o Shidori é mais forte. Nossa, que isso, Naruto? Oh, o Shidori é mais forte, galera. Oh, o Shidori é mais forte. Mas esse Naruto aqui tá absurdo de dano, tá? Olha o dano desse Naruto. Caraca, molecote. Como eu vou derrotar esse bicho, mano? Eu tô todo zoado aqui, véi. Nossa, vai ser muito difícil derrotar. Come, come. Vai ser muito difícil derrotar esse bicho aqui, galera. Caraca. Caraca, moleque. O Naruto não tá pra brincadeira, não, moleque. Vai. Oh, come. Caraca. Oh, o Naruto real não tá pra brincadeira, galera. O Naruto não tá de brincadeira, não, mano. Beleza? Consegui focar. O único problema é eu não conseguir focar. É a minha visão, galera. Tá muito ruim, véi. Ai, Naruto. Caraca. Oh, o Naruto não tá pra brincadeira. Oxi, ele tá regenerando. Oxi, oxi. Vixe, que isso, moleque? Caraca, doido. Oh, que absurdo, galera. Que absurdo. Que absurdo. Vai, vai, vai. Ativa o Sharingan. Ai, meu chakra foi zerado. Será que é por isso que eu tô tomando muito dano? Eu acho que o Neji zerou meu chakra, galera. Eu acho que é por isso que eu tô tomando muito dano. Vamos ver. Opa. Vai. Aê, ativou meu Sharingan. Caraca, será que era por conta disso que eu tô tomando muito dano? Deixa eu ver agora. Não, não é. O Naruto é bizarro, galera. Vai. Venha, Naruto. Toma. Nossa. É, galera. O Naruto é bizarro. Que isso? Eu acho que essa vai ser a prova. Nossa. A missão mais difícil da prova Shurinka. Que isso, mano. Vai. Mano, você tem todos os meus estados em STR, galera. Mesmo que é ele que tá zerando o meu chakra. É esse miserável que tá zerando o meu chakra. Caraca, moleque. Mano. Galera, eu tô tomando hit kill do Naruto. Olha isso. Eu tô tomando hit kill do Naruto. Tá, não regenera o Naruto. Não regenera o Naruto. Ele tá regenerando. Beleza. Vamos lá. Toma. Quase. Caraca. Quase de novo. Nossa, que difícil. Caraca, galera. Mais 40 mil de dano. Mano, eu acho que eu nunca joguei tão try hard assim um Naruto C na minha vida. Eu acho que eu nunca fui tão try hard no Naruto C na minha vida. Mas provavelmente vai ser a luta mais difícil, rapaziada. Talvez só a do Gaara supere isso, mano. Eu tô lutando contra o Naruto aqui, biju, mano. Nossa, galera. Rapaziada, eu tive que ligar o sinal de alerta. Vocês devem estar perguntando como assim ligar o sinal de alerta. Eu vou explicar pra vocês. Bom, eu derrotei aqui o Naruto e o Neji e tive muita dificuldade. Eu quase não derrotei o Naruto. Então, eu tive um plano. Sabe aquele treino que eu mostrei lá no começo? Eu tive que voltar pra fazer aquele treino diversas vezes, várias e várias vezes repetindo. Porque eu vi que ia ser muito difícil essa prova Chunin. Tanto que agora, rapaziada, passou da meia-noite e eu ainda estou com o servidor farmando e jogando pra concluir a prova Chunin. Eu não tô tão forte assim, até porque eu tô com 2 mil de STR, 2 mil e 500 de DEX e CON. E também tô com 1 milhão de TP. Não é muita coisa, mas já melhorou até que bastante. Com esse TP que eu tenho, galera, eu vou upar tudo o Taijutsu. Porque o dono do servidor falou que o pano Taijutsu talvez pode me ajudar. E eu consegui upar 4 níveis. E minha próxima missão é derrotar o Shikamaru e a Temari. Eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Mas o meu medo tá ali, ó, galera. O meu medo é aqueles dois ali, mano. Porque se o Sasuke já foi muito difícil, imagina o Sasuke e o Gara junto. Mas tem uma coisa que é ainda mais difícil do que o Sasuke e o Gara junto. Mas pode ficar muito fácil. E eu estou falando, que é óbvio, do seu like. Então, se você tá assistindo o vídeo até agora, deixa o like. Que ajuda muito o crescimento do canal. Porque aí o YouTube vai mandar o vídeo pra cada vez mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto 2 vídeos por dia pra você não perder nenhum. E lembrando, galera, eu tô jogando em um servidor. E eu tô deixando o Discord deles aqui na descrição. Então entra lá pra vocês virem jogar nesse servidor maravilhoso de Naruto. Bom, rapaziada, então chegamos aqui no próximo estágio do Exame Chunin. Próximo estágio não, né? Nem sei como se fala. Mas eu sei que eu tenho que lutar contra o Shikamaru e contra a Temari. Eu vou lutar primeiro contra o Shikamaru. Se bem que o Shikamaru ganhou, tô fazendo lutar contra quem ganhou por último. Mas como ele desistiu, né, da prova Chunin, eu vou lutar primeiro com o Shikamaru e depois com a Temari. Então vamos lá, ó. Então vamos começar aqui em lutar. É, o Shikamaru, ele não é tão forte quanto o Naruto. O Naruto que era o maior problema, né, galera? Mas aqui eu já consegui derrotar bem tranquilo o Shikamaru e a Temari. E chegamos aqui na próxima luta, que creio eu que é a luta final, né? Porque eu não consigo ler direito, mas eu acho que é. E aqui tá o problema, rapaziada. O problema é derrotar simplesmente Sasuke, o Tihra e o Gara. Cara, nessa daqui eu não sei quem venceu, né, porque não teve final. Mas eu vou lutar contra o Sasuke primeiro, porque eu acho que o Gara vai ser mais cabuloso. Então beleza, vamos lá então, Sasukezinho. Sasukezinho nada, né, mano? Porque esse Sasuke aqui tá um absurdo de forte, rapaziada. Eu não posso vacilar não, porque o Sasuke aqui é embaçadíssimo. Ó, como eu falei, galera. Como eu falei, o Sasuke é embaçadíssimo, mano. Pô, eu vou tentar derrotar o Sasuke utilizando o Jutsu dele, vamos ver. Tá, se der certo, galera, toma. Ah, eu não consegui derrotar. Mano, eu vou tentar derrotar por questão de honra, velho. Vem, 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 toma. Uh, ele ativou também. Nossa, é, galera, isso também pode acontecer, né? Porque eu sou noob, todo mundo sabe. Aí, galera, vocês acharam que seria uma maravilha, um mar de rosas? Mas tá aí, ó. Vocês que gostam de ver o Krezinho se dando mal. Mas beleza, cadê agora o Sasuke? Nossa, ele regenerou inteiro, galera. Tá, dessa vez eu vou chegar já soltando o Rasengan. Rasengan, toma. Nossa, eu não sei qual tá mais forte não, galera. Tendo bem sincero, eu não consigo saber qual tá mais forte. Se é o Shidori ou se é o Rasengan, mano. Mas eu vou parar ainda pra comparar, mas eu sei que eu tenho que upar mais eles. Nossa, o Sasuke tá muito forte, galera. Ai, uh, derrotei. Caraca, eu derrotei o Sasuke sem nem ver, mano. Galera, eu tenho um pouquinho de TP, eu acho que eu vou upar... Hum, eu não consigo upar 10. Mas eu acho que se eu upar em Will, vai ficando mais forte os meus Jutsus. Acho não, tenho certeza. Tanto que tá mostrando aqui em Will que isso realmente melhora. Mas agora chegamos na parte que eu tenho até medo, né, galera? Quem não tinha medo do Gaara quando ele apareceu? Vocês tão mentindo, todo mundo tinha. Mas beleza, vamos lá então. Vamos lá, Gaara do deserto. Ó, já chegou usando o Jutsu. Ah, Gaara. Agora você vai ver o seu sangue. Toma. Ou não, né? Porque eu errei o Jutsu. Mas não tem problema não, ele deu tempo aqui pra eu usar de novo. Chama no Shidori e toma. Ó, eu vi aqui o dano do Shidori, galera. Nossa, minha vida. Eu não tava vendo a minha vida. Agora eu vou ver o dano do Rasengan. Vamos ver. Eu acho que o Rasengan tá mais forte, galera. Eu acho que o Rasengan tá mais forte. Cara, não sei. Eu não sei qual tá mais forte, não. Mas beleza. Pelo menos eu tenho dois Jutsus fortes e também tenho a porrada. Mas que isso? O Gaara aqui não afina não, galera. Toma. Boa. Tô quase derrotando o N. A galera tá ali na toca dele. Oxi, ele se transformou. Vixe, agora deu ruim, galera. Nossa, agora deu ruim. Olha a força desse miserável. Cara. Ó, eu derrotei ele, galera. Mas, mano, se eu não tivesse farmado lá no treino, galera, com certeza eu não iria ter conseguido derrotar. Porque o Naruto, eu passei muito mal. Eu vou fazer esse teste de novo. Eu vou tentar lutar contra o Naruto, mas eu tô achando, galera, que o Naruto é o mais forte dessa prova Shunin, mano. Eu quero tirar essa minha prova, velho. Vamos ver. É o Naruto. O Naruto é o mais forte, galera. Não tem como, não. O Naruto é... Ele me deu um tapa só, galera. E já me levou, mano. O Naruto é bem absurdo aqui, cara. É, ele tem que ser absurdo também, né? Vamos ver aqui. Ó, ele tá se transformando. Se transformou. Ó, ele some, que ele fica debaixo da terra. Volta. É, o Naruto, ele é... Ele é o mais chato, galera. Ele, de verdade, vai ser o maior desafio de vocês enfrentar. E olha isso. Beleza. Nossa, olha a vida, olha a vida. Mano, o Naruto é muito bizarro, galera. Até porque é o protagonista, né? Porque, senão, o nome do anime não seria Naruto. O Naruto fica zerando. O pior é que ele fica zerando todo o meu chakra. Ó lá, só regenerando esse miserável. É, boa, derrotei. Mas, agora que eu já derrotei todo mundo aqui do Exame Shunin, eu vou receber o meu TP, né? Que, no caso, é falando com esse jurado aqui, eu consigo receber o meu TP. Beleza, então. Vamos falar aqui com o jurado. E tome seu cargo de Shunin. Aproveite. Galera, Crazy 1007 acabou de se tornar Shunin. E eu também recebi 3 milhões de TP, cara. Mano, eu acho que eu nunca tive tanto TP na minha mão que eu não sei nem o que fazer. E se vocês acharam que eu ia liberar, literalmente, só dois poderes, chegou a hora de liberar o mais proibido de todos, galera. Comprei. E será que eu consigo ativar? Mas, agora, galera, eu consigo abrir o primeiro portão, ou portal. Sem nem eu tô falando tudo errado aqui no mundo de Naruto. Dos portões ali do Gai e do Rock Lee, né? Que é os oito portões da morte. E eu consegui ativar aqui o primeiro. Ou seja, agora, galera, pode-se falar que eu tenho três técnicas proibidas. Que eu tenho o Shidori, o Rasengan e o portão do Gai, que é totalmente proibido. Cara, eu quero estar testando aqui pra ver se ele é realmente forte. E ainda mais se eu consigo mesclar com o meu Sharingan, né? Porque eu posso fazer isso daqui, ó. E usar a gambiarra de fazer os dois, talvez. Ou talvez, né? Mas vamos ver. Vamos ver se agora eu derroto o Naruto aqui um pouco mais fácil. Porque eu tô com os dois ativos, ó. Tá mostrando ali em cima, no superior esquerdo. Tá os dois ativos. Vamos ver se... Nossa, nossa, nossa. Ó a diferença disso, galera. Olha a diferença de poder que eu fiquei, cara. Cara, eu arrisco a dizer que eu sou o Shunin mais forte da Vila da Folha, mano. Não tem como, cara. Mesmo o Naruto aqui, ó, com a sua Kyu... Ih! Ah, também não posso subestimar o Naruto, não, mano. Não posso subestimar o Naruto, não, galera. Ele reseta tudo, né, mano? Mas eu sei que eu fiquei mais forte, cara. Eu sei que eu fiquei mais forte. Mas eu não posso subestimar o Naruto, não. Eu achei que eu ia derrotar ele com mais facilidade. Mas ativando isso daqui realmente dá. Ó, abri aqui. O Naruto já regenerou tudo esse miserável. Ativa o Sharingan e toma. Nossa, galera. Ai, foi os dois. Foi os dois. Foi os dois. Mas, mano, que bizarro o nível de força que eu tô ficando, cara. Que bizarro. Mas, bom, galera. Vamos terminar o dia de hoje por aqui mesmo. É só o começo da nossa jornada. Lembrando que pra essa série continuar, você tem que deixar muito like e comentar. E eu quero ver vocês, hein, galera. Quero ver todos vocês jogando aqui no servidor. Mas, é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.